Viggo 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 Ah nossa senhora, alá! Para ver se eu não faço o primeiro não Show pirotécnico no bagulho ali Falou, vamos rodar o Dato sem bater, hein Sem bater sem bater sem bater O Dati já rodou ali O Dati já rodou ali o marotinho Eita lasqueira, querido Olha o Dato na minha traseira É bem chefe Parece que tem um imã no Dato, do meu carro Falou, ó madrugada Roda não, vacilão Quase tu foi Roda não Roda aqui, Roda aqui Roda Nossa senhora Roda aqui, Roda aqui Roda aqui Nossa senhora Roda aqui, Roda aqui Roda aqui Nossa senhora Ah, passei direito Então deu forward pra você Ah, velho, não acredito Mano, tô no flúor O cara me capotou, velho Eita porra Foi o único que capotou Ai, pode Bati no Nuno Cuqueiro Nossa, bati no poste, mano Tchau, Dato Não pode botar essa câmera, porra Olha o Dato me fez bater O filha da puta Nossa, desculpa Nossa, essas câmeras aí, mano Das rampas É zolada, mano É da hora Que cê perde o controle total Cadê o, cadê o Hi-Had Não Olha o Felipe Segura, segura Só vou dar uma picadinha Só pra mostrar que eu tô atrás de você Ó, tem um pisael aqui A dura de mim, mano Pera aí, pera aí Não, não toque no sorvetinho E você ganha o que, é ponta-a-ponto, ô, Maicon? Toca no de nada É ponta-a-ponto? Não, parça Aqui é dificuldade em mentos, mano Roda aí, Datão Aqui é dificuldade em mentos, parça Cadê essa porra desse World Ride, mano? Já tô agudinhado, já Calma, calma, não, garoto Não, parça Não faz isso, não Que cê moe, ó Cê se ferrou, viu? Eu acho que ele tá aí na frente, velho Aguenta aí, aguenta aí Caraca, mano Cê acha? Viu que cê se ferrou? Aê, chegamos Vai, Dato, filha da puta Nunca vai com mais Sai, Dato, sai Ih, já entrei ramelando, ó Que droga Ah, mano É droga mesmo É droga isso aí Nossa senhora, madrugou Eu falei de primeira Eu não acredito, hein Ó, ó Meu Deus Meu Deus É um mito É um mito Não, não, não Já treinou, hein Já treinou mesmo Já treinou mesmo Porque ele já sabia até onde era Vai de nada Vai de nada Não pegou o checkpoint, velho Puta que pariu, velho Caraca, batendo na minha traseira O cara chegou por trás e... Pá Meu vó Ai, meu vó Ai, meu vó Foi minha cunhenta, velho Meu cu começou a sair sangue Merda do caralho Ele pegou no vácuo do Mercenacu batendo de nata, velho Bateu na minha traseira No Sai, Mercenacu Valeu, valeu Eu tô acreditando nisso Vai dar zica, vai dar zica Vai dar zica, cara O carro tava muito devagar, mano O meu também, velho Toda vez o de nata, ele me atrapalha, velho Tem prazer, tem tesão Sai, Brendon Sai, Brendon Sai, Brendon, filha da puta Cara, vamos ficar aqui Ah, prende ele Ah, urso panda do caralho Caralho Mano, eu vou passar Pode ficar botando ali Vai, já conseguiu Ah, mano Eu preciso de velô Mas com esse banda aí na frente Porra Ah, urso panda do caralho Chego numa parte ali Que o carro, ele quer subir demais Você volta e ele cai, velho Mano, subiu Ah, mano Ah, claro Se pegar aí sem ninguém Vai, velho O foda é Com toda essa galera aqui na bota, mano Olha lá Vai se fuder, porra Ah, mentira, mano Eu peguei vácuo Peguei vácuo na bunda do Da porra do Do de nata, mano O de nata caiu Assim que ele saiu do vácuo, mano O carro parece que puxou junto Nossa, olha o Mercenar Já me fudendo Ah, velho Porra, para de subir, cara Tem uma parte ali Que tá foda, mano Tem uma parte ali Tem uma parte ali Quem tá em cima, mano Dos containers Quem tava em cima do container Era eu, mano Adiantou de nada É só seus óculos aí, parça Olha o de nata entrando ali, ó Caralho, de nata vai aí Só porque eu ajudei, hein, de nata Porra Empurrando aí Peguei, caralho Ah, peguei, porra Vai, vai Passa a banca Chupa que eu peguei Chupa que eu peguei Falou, madruga Tá em cima do dado Duas e três voltas É isso mesmo? É isso mesmo Porra, mano Olha o cara Caralho Cara, dava tempo Da hora que o cara rodou ali Dava tempo dele sair, mano Que desgracento Vai, vou passar agora Olha que porra Passa agora O foda é esse Putz Tem uma parte ali Que meu carro não segura, mano Eu tô sem sorte, cara Toda vez que eu vou Tem um cara Tô amado Começa Quando for entrar nele Já bota pra cima Não, não é nem entrar, velho A questão é lá no meio Naquela parte bem fininha do prédio A questão é A sair na traseira do carro, velho Tata, esse teu carro Não aguenta o meu lá na reta Eu tô amado Mas o Zen Torno O Zen Torno é muito mais rápido Isso é fato É que o Ent Tinha escolha mesmo Eu gosto de jogar com ele Não sei nem por que Também gosto de jogar com esse bosta É o melhor carro, velho O Ent Ele já entra Soltando a traseira ali Hum, boiola Não, tô falando na reta Na reta não tem como, não Vamos que vamos Família, tô na terceira Colocação na cola Na bota do Datão aqui Porque ele fez de cagada Eu sei que ele não vai fazer de nada Coitado Nossa senhora Virei agora Veloz e Furioso Na parada Eu passei Eu fiz duas vezes Se tu for muito em cima Tu não pega, não Nossa senhora Vamos lá Madrugation Porra, mano Porra, mano Porra, mano Porra, mano Porra, mano Porra, mano Mano, os caras ainda estão ali Já avistei Já avistei o Datão Tô na bota Mano, tá difícil, velho Tá difícil Já entra de primeira Madruga Colou no Datão Nossa senhora Olha como é que tá isso aqui Ah não Você tá em primeira Primeiro eu esqueci Porra Porra, mano Caralho, velho Tô te falando, velho Quando botou a parada Andar na parede Pode ver que tem a assinatura do Madruga lá, velho Fala sua boca, lixo Você pegou a hora que você tava sem ninguém ali Não conseguiu entrar nenhum Conseguiu? Uou, 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 uou Ah, mentira Que aconteceu isso Consegui, moleque O cara é tão viado Que colocou o checkpoint mal, velho Ah, o checkpoint é no final, velho Porra, velho Eu não faço naquela Mano, acredito, mano É muito grande Fala um gol Que ela se curiu assim Que ela cabeçou na cor de abroba Um bagulho Muito grande Muito grande Um bagulho Você manter a calma Você tá fudido Porra, velho Que delícia Muito grande Muito grande Pior que é mesmo Se não manter a calma Não vai não, cara Tem que ir na mal ali, mano Não entra Madrugueijo Pô, velho Acho que isso aqui É pra fazer em torno mesmo, hein Vamos, família Mas o antes de faz Só que Porra, peguei de novo Caralho, mano A câmera puga no dentro do carro, velho Naquela Madruga Madruga já tá chegando aí já Pra completar aquela volta Vamos fechar essa parada aí Porque Madruga Nossa, mentira, velho Meu carro bateu no posto Ah, meu Deus A última parte do negócio Que faz uma curva fechada Fazer a segunda volta, hein, mano Segunda volta, hein Vai de nata, vai de nata Olha lá, o bagulho vai ficar Vai, vai, vai De nata, sério Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Gordinho, sério Chupa de nata Chupa de nata Vocês mexeram com o cara errado, velho Ó Assim pra pegar o bagulho ali Que eu vou ter que fazer Nossa senhora, meu Deus Duas vezes eu cheguei lá Na última curva lá do Do negócio Não consegui, mano Caralho, tem que ir pra cá, velho É só fechar a parada aqui Caraca, essa corrida aqui Tinha que ser umas duas voltas, mano Ela tem um percurso longo E tá Tá de boa Finalizou Nossa senhora A terceira não precisa fazer, não, velho Não precisa fazer o All Ride? Ah, é Sim, mano Como assim? Caralho Nada a ver, mano Eu viajei agora Como é que você faz um percurso na primeira volta É o mesmo na segunda Não tem como mudar Relaxa, relaxa Relaxa que eu viajei Relaxa que eu viajei Vocês vão ver no vídeo Entrou madruga Entrou madruga Ah, foi muito agora Pô, se eu ajudei o cara, velho Ah, entrei muito devagar, mano Vamos atrapalhar o data aqui Vamos atrapalhar o data aqui Vamos lá, fazer a segunda volta Que data? Eu tô longe ainda Tô naquelas partes da câmera Aquela última Olha o Bando, mano Olha o Bando Ai, pelo amor de Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Matro Vai, caralho Restaura, pô Vamos dar um zerinho no final Vamos dar um zerinho no final Vamos dar um zerinho no final Ó Essa aqui ninguém foi, mano Ó, caralho O pneu tá atrapalhando Dar um zerinho, velho Peraí Ah Restaura, velho Tô fazendo o bagulho de deitinho Com a traseira do Entity sai, velho Sem mais, sem menos O Entity tá falando isso aqui Que loucura, cara Porra, você dá de sacanagem comigo? Isso é brincadeira? Você tem brinquedo, Sweet Me? Ó, o carro perdendo velocidade Sai da garrafa, Tecobanos Porra Vai, vai, vai Ó, o carro perdendo velocidade, mano Nossa Ai, é um Joker em segundo, velho Ele foi bem fraquinho, mano Ó, o Joker na minha bota, ó Bate aí, morre também É, Joker entrou Vamos lá, moleque Subiu Segura o carro Não dava mais pra segurar Restaura, restaura Você que tá na frente Restaura, restaura Ô, o macete desse aí, Dato É tu Não sei Ele vai subir Não, ele vai subir Por conta própria Tu tem que jogar pra baixo Eu tô ligado Olha aí Segura o De natinha Sorvetão Sorvetão Olha lá Olha lá, olha lá, Maicon Olha lá, Maicon Que tá na câmera, Maicon Tá na câmera, Maicon Tô, tô, tô na câmera, moleque Vai, moleque Vai, moleque Segura, segurou Segurou Não Pegou Peguei, não Não Que moveu Caralho, hein, mano Tô chegando da sua cola, aí, Dato Suave, relaxa aí Se cuida Se cuida Vai, vai, vai Porra, não fiz nem a primeira, mano É só segurar É só segurar o carro Calma Quase que o carro te fodeu aí, moleque Vamo lá Vamo lá Não, de novo De novo, no mesmo lugar, velho. Só que naquela hora eu subi muito, essa aqui eu deixei muito baixa. Tô chegando. Nossa, o percurso dela é muito grande. Mano, a última curva tá me fudendo. Puta que eu pariu, velho. Ela é muito fechada. Agora é a hora. Eu tô saindo por cima do bagulho, velho. Agora é a hora, moleque. Tô chegando na quadra. Agora é a hora, moleque. Agora é a hora, moleque. Agora é a hora, moleque. Agora foi. Agora foi. Será que passou? Não pegou, não pegou. Não peguei. Ah, vira tá na quadra. Tô fazendo a primeira, velho. Chupa, Dinata. Chupa, Mercena. Data é mito. Eu falei que eu fazia, seu otário. Na bota do Datão aqui, porque ele fez de cagada. Eu sei que ele não vai fazer de nada. Coitado. Você falou que eu não fazia? Ah, moleque. Olha o sovetinho. Olha o sovetinho. Vai, sovetinho. Vai, sovetinho. Errou, sovetinho. Ele já saiu ali. Vamos na câmera do pato do Dinata. Vamos ver qual é que é. Dinata, Diabinho Gameplay. Porra, velho. Cada tocão que eu tô dando. Ele é o poeta, velho. Hoje na live ele tava só fazendo só... Só umas punhetas, né? Tá batendo o rumo, né? Isso é safado. Olha aquilo ali, mano. Ele tem que ir retão. Vamos encerrar e vocês tomarem o inicio. Beleza? Puta que pariu. Não, pai. Vou chamar o pai pra fazer, hein? Porra. O pai faz. O pai faz. O pai faz. Olha lá. Ele vai fazer. Agora ele fez. Agora ele fez. Ele fez, velho. Olha que cagada, velho. Corrigiu no finalzinho. Quebra. Uh! Aí explodiu. Ó, ainda virou o carro no triplo carpado, tio. Ó. Se liga. O que vale, assim, o Dato em primeiro, eu em segundo, o Marco em terceiro, porque ele treinou umas 10 mil vezes nessa aqui. Ah, meu Deus. Galera, fala, deixa nos comentários, por favor. Fala, Mike, no ride, por favor. Não dá, velho. Ele treinou, só pra avisar. O Dato chegou em segundo, então o Dato é o primeirão, porque o Dato... Escreveu a corrida, foi... Ele foi guia turístico nessa corrida, mano. Só que, ó, não, você entra assim, você faz aquilo e tal. Então vamos encerrar esse vídeo aqui de nata. É, aliás, Mercena, que não vai conseguir fazer nunca, dá seu tchau. Falou. Não, falou não, porra. Dá o like aí, família. Ah, o bagulho não terminou, né, parça? O bagulho não terminou, é terminar a NC, né, parça? Dá o like aí, família. Like favorito, família. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, mostrei que eu sou o mito na parada do All Ride. Não tem pra ninguém. Isentorno é o melhor carro pra fazer. Pode xingar nos comentários, mas Isentorno é o melhor carro pra fazer. Dato ficou na segunda colocação. De nata na terceira. E quem ficou em quarto foi quem? Eu. Ninguém ficou em quarto. Tu ficou em quarto, não fez nenhuma, porra, das três. E é isso, galera. Fiquem na paz e dá um tchau pra galera aí. É, eu só queria dizer que o Michael treinou. Tchau, galera. Falou, galera. Like favorito, se inscreve no canal dos parças. O Michael falou pra mim que ele tinha treinado aqui umas dez vezes no mínimo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Consegui assim. Tinha treinado sim, galera. É. Mentira. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.